Olá amigos, hoje eu quero falar um pouquinho de liderança. Mas antes de falar em liderança, quero lembrar a vocês que nós brasileiros temos muito a comemorar. Primeiro porque a economia começa a dar sinais de reaquecimento. Segundo porque nesta semana nós fomos escolhidos para sermos sede da Olimpíada. Nós temos aí dois eventos que vai mudar a história do Brasil para sempre. Em primeiro lugar a Copa do Mundo de 2014 e em segundo as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Eu não tenho dúvida de que o Brasil nunca mais será o mesmo depois destes dois eventos. Isso vai nos posicionar no cenário mundial de uma forma totalmente diferente. Vamos passar a ser vistos como nunca fomos vistos antes. E o que significa para todos nós? Muito mais oportunidades. Um crescimento econômico como nós nunca tivemos. Agora, temos um problema. Vai nos faltar, como sempre faltou, verdadeiros líderes. Nós, cada vez mais, vamos precisar de grandes líderes em todas as áreas, em todos os segmentos. No comércio, na indústria, na área de educação, na política, enfim, em todos os lugares. Muitas vezes um líder, ele é mal compreendido. O que é ser um líder? Será que um empreendedor é líder? Um gerente é líder? Será que um homem que detém bastante conhecimento e informação é líder? Será que um homem que está na frente do povo é líder? Nem sempre. Um empreendedor, ele pode ser muito habilidoso. Aliás, o empreendedor, ele tem esse dom de identificar oportunidades. Mas, às vezes, ele tem dificuldade em liderar. Um bom gerente, por exemplo. Um bom gerente, ele pode ser muito bom em metodologia de trabalho. Ele pode ser bom em processos operacionais. Mas, às vezes, ele pode ter uma grande dificuldade em liderar pessoas. Uma pessoa que detém muito conhecimento, por exemplo. Às vezes, você vai a uma universidade e conhece lá grandes pensadores. Pessoas que estão acima da média, acima do padrão. grandes pesquisadores, grandes cientistas, professores, filósofos, mas que não conseguem, às vezes, exercer a liderança. E eu vou além. Muitas vezes, pessoas que estão em altos cargos, em cargos de destaque, não são líderes. Não têm a essência verdadeira de um líder. Posição, destaque, não é sinônimo de liderança. Tem muitos líderes no anonimato que são verdadeiramente líderes. E o que é, então, essa essência da liderança? Evidentemente que, em primeiro lugar, um líder é aquele que faz com que as pessoas o sigam de maneira natural, livre, espontânea, porque gosta da sua maneira de ver as coisas. Compram a sua ideia, partem do princípio da sua visão de vida. Um líder é aquele que exerce influência de forma natural. Para isso, ele precisa ter um caráter firme. A liderança começa no caráter, porque as pessoas conhecem a profundidade do caráter de um líder. Em segundo lugar, um líder sempre sabe ouvir pessoas. Um líder sempre se relaciona muito bem. Um líder entende que a inteligência está por todos os lados. Um bom líder nunca elege um guru apenas, porque ele sabe que em cada área da vida existe uma especialidade. E ele respeita a inteligência de todas as pessoas. E sabe se relacionar. em terceiro lugar, um líder, evidentemente, tem que ter conhecimento, tem que ter informação. A informação por si só não faz um líder. Mas um líder também não vive sem a informação. Ele precisa estar muito bem antenado, informado. Em quarto lugar, um líder precisa ter uma intuição forte. Além de ser muito bem informado, ele precisa também ter uma intuição forte, porque às vezes a informação é insuficiente. Existem algumas coisas intangíveis que só a intuição resolve. No caso de um perigo, de uma energia destrutiva, ou até mesmo de uma oportunidade, questões morais, um líder só consegue identificar com a intuição. Em quinto lugar, um líder precisa ter experiência. De que forma? Um líder precisa ter aprendido a superar dificuldades. Um líder precisa ter passado por grandes obstáculos. ele precisa ser bom de superação. Em sexto lugar, o histórico de um líder conta muito. O que ele já fez? O que ele já realizou? O que ele conquistou? Qual é o histórico desse homem? Para que nós possamos confiar nele. E em sexto lugar, as pessoas esperam de um líder o que? Que esse líder leve a vitória. Quando uma pessoa se identifica com um líder, ela quer que esse líder leve ela a vencer. Para tal, um líder precisa ter atitude, precisa ter vontade, coragem. Um líder precisa estar sempre imbuído de vontade, de desejo. Sobretudo, o desejo de ser útil. O desejo de agregar valor às pessoas. O desejo de realizar os sonhos e objetivos das pessoas que estão ao seu redor. Reflita! E até domingo que vem. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver a nossa reprise pelo canal 9 de Marília. E também através de nosso site visãodemercado.com.br. O nosso e-mail para uma sugestão de matéria é contato arroba visãodemercado.com.br. A todos vocês um bom domingo e até a próxima semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança a serviço do cliente. Casa Sol. A família da construção. Bino Forte. A marca forte em esquadrias.